Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Você conhece a First Conditional do inglês? Bem, a First Conditional é usada para falar de uma condição muito provável no presente ou no futuro. A estrutura é dividida em duas partes. A primeira é a condição, if, mais algo que pode acontecer agora no Simple Present. E depois nós temos a consequência, que é o que acontecerá no Simple Future. Exemplos. If he comes, I will show him the book. Se ele vier, eu lhe mostrarei o livro. If it doesn't rain, I will go to the beach. Se não chover, eu irei à praia. If I have money, I will buy a car. Se eu tiver dinheiro, comprarei um carro. He won't have money to travel if he loses his job. Ele não terá dinheiro para viajar, se perder o emprego. If she takes a taxi, she will get there in time. Se ela pegar um táxi, chegará a tempo. If it's rainy, I won't go. Se estiver chuvoso, eu não irei. Thanks for watching! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Um grande abraço and see you next class! Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal.